Abertura 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 Minha mancha me lembrou, como é que me levou, minha mancha me levou, como é que me levou. Eu quero que todos me faz, é que me levou, minha mancha me levou, meu irmão que levou, minha mancha me levou, minha mancha me levou. Ó o rei antiga neta, na hora de ir plantar, ó o rei antiga neta, ó o rei antiga neta, ó o rei antiga neta. Pula, 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 pula. Pula, pula.